Fala, gente boa! Beleza? Negócio é o seguinte... Estamos preparando... Gente, eu descabei, pelo amor de Deus, ignorem total, porque eu tô no correrinho. Estamos preparando o aniversário surpresa da Yasmin. E ela provavelmente nem como assim. Essa surpresa, ela realmente não sabe. Ela não sabe. Fui lá ontem e entreguei os convidinhos pros coleguinhas dela. E enquanto tiraram ela da sala, eu falei pra eles, surpresa, vamos me ajudar. E eu acho que eles vão me ajudar. Mas pra mim não correr risco, talvez hoje, que é quarta-feira... Hoje é quarta-feira e eu não vou levar ela na escola pra não correr o risco deles contarem pra ela. Porque amanhã a fechinha dela é no último horário. Então ela já vai ter o risco de ficar esse tempo todo com eles lá. Então... Vocês vão acompanhar comigo. Eu já fiz algumas coisinhas. Eu vou mostrar um pouquinho do que eu fiz. Não, tá mudando. Ai, gente. Vou pegar mais um. E aí eu vou mostrar pra vocês o decorrer dos meus dias. Dos meus dias, não. Do meu dia, né? Porque já é amanhã. Eu já fiz. Ela tá ali. Eu não deixei ela na escola. Porque senão os coleguinhas vão falar pra ela. Mas eu já tô terminando aqui, ó. É pouquinho, porque... Mas deu bastante. Aqui tem... 70 docinhos. São 27 crianças. Deu certinho. Contando com tudo que eu comi. É isso. Os docinhos aqui, né, que nem... Prontos. Dá seu like aí. Eu tô iniciando um vlog de... De rotina. E eu vou mostrar a minha rotina pra vocês. E a minha. E a da Yasmin. Ela já tá ali na rotina. De cortar... De cortar as coisas. Pro aniversário dela. Ai! Derrubei a câmera. Tudo bom com o Chigo? O Noah tá aqui brincando. Né? Agora ele aprendeu a andar. Porque eu já vou arrumar mesmo uma casa. Porque, ó. Olha, rápido. Tá bem jogada as roupas. Porque eu vou lavar. E eu jogo tudo no chão pra poder... Após roupa pra eu lavar. Porque eu tava separando. Olha, rápido. Vou lá mostrar a Yasmin pra vocês. Ela tá cortando e me ajudando. Porque ela é minha ajudante de sempre. E... E ela tá cortando salsicha pra mim. Porque eu ando muito cansada. Então, tem que cortar as salsichas pra deixar tudo pronto pro almoço. E, gente, peraí. Mãe, me mostra. E, gente, amanhã é o meu aniversário. É mesmo. Nossa, esqueci de falar. Eu tô muito cansada. É amanhã é o aniversário da Yasmin. Ela tá toda feliz e empolgada. A gente vai na casa da avó dela. Pra ficar lá com a avó dela amanhã. Porque eu não vou conseguir fazer nada pra ela. Infelizmente. Porque aqui a gente é pobre. Mas tudo bem. Porque o que eu importo é curtir. É, a gente vai se curtir muito. Mas o melhor presente. É. E semana que vem eu vou dar um presente pra ela. Porque... Ela tá querendo... Nossa, gente. Eu não paro de coçar meu olho. Olha, eu tô falando o vídeo inteiro, assim. Mas é porque essa semana eu não recebi ainda. E semana que vem eu dou um presentinho pra ela. Mas dessa vez eu não vou conseguir fazer festinha. Mas quem sabe, né, filha? Aham. Quem sabe ano que vem eu consigo. Aí eu faço o do Noe e o dela junto. E vai. Então volta lá pro seu serviço. Escrava. Vai, escrava. A salsicha é pro cachorro quente. Então, escrava. Ó. Yasmin. Eu queria te dar algumas sugestões de vida. Primeiro, sugestão de vida. Deixa eu acender a luz aqui. Algumas sugestões de vida que eu queria te dar. De vida, sim. Pra você pensar. Se apegue aos detalhes da sua vida. Por exemplo. Como era um dia antes do meu aniversário. Como era a minha casa. O que que acontecia na minha casa um dia antes. Nossa, caramba. Ai, não posso rir. Dói. É. O que acontecia um dia antes do meu aniversário. Tipo assim. Os momentos, entendeu? Tipo, igual eu faço. Quando eu faço fotos. De momentos. Fotos documentais. Que são fotos de momentos. Se apegue aos momentos. Se apegue às coisas, por exemplo. Pra quando. Lá no futuro. Tipo. Cadê o novo? Tipo amanhã. Tipo a surpresa. Que ela não sabe. Tipo. Vamos supor. Um dia antes do meu aniversário. Tinha várias roupas em cima do sofá. E minha mãe ainda tava guardando. Tinha uma assadeira em cima do micro-ondas. Tinha uma mochila na sala. Uma louça sem arrumar. Uma assadeira em cima do micro-ondas. Ah, já falei. Eu tava picando salsicha. Meu irmão caiu. Olhem. Eu tava picando salsicha. Entendeu? Você apega aos detalhes. Porque lá na frente. O que foi? Porque lá na frente. Você vai lembrar desses momentos. Tipo. Nossa. Um dia antes do meu aniversário. Eu tava picando salsicha. Que louco. E hoje eu já tô com 18 anos. Vamos supor. Entendeu? Quando você tiver lá na frente. Esses detalhes. Eu já tô com praticamente 18. Sabe? Porque é só colocar uma frente. Ah, tá. Entendeu? Já pegue. Como seu irmão era chato. No, você vai assistir. Você vai assistir isso. O irmão desconfiou, eu acho. Mas eu dei várias dicas de que... Tem uma assadeira em cima do microondas. Tem salsichas que ela tá cortando. Que é pro cachorro quente. A assadeira em cima ali. São os brigadeiros. Os docinhos que eu fiz. Não sabia. O que eu sou preparou. Gente, eu não consegui não voltar. A gente vai dormir agora. Porque eu tô muito cansada. Olha a minha cara de sono, gente. Olha a minha cara de derrotada. E amanhã a gente volta pra mostrar mais coisas da nossa rotina pra vocês. E deixa o seu like. E se inscreve no canal. E deixa... Como é que é? Não é? Não é bem. Tchau. 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 Bom dia. Gente, eu não consegui gravar porque foi tudo muito rápido. Mas a gente cantou parabéns pra Yasmin. E... Agora ela tá se arrumando porque eu vou ter que trabalhar. E ela vai ficar lá na minha avó com os meus primos pra ela brincar com eles. Depois ela vai pra escola. E eu não vou ver ela, mas eu vou ter que trabalhar. Não tem jeito. Parabéns, venipers... Especial... 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 Que tchau. Você vai pôr meia agora. Ainda fica tchau falando tchau. Tchau. Tchau falando tchau. Tchau, tchau. Mas mais tarde a gente curte. Porque agora eu vou trabalhar. E vou trabalhar até as cinco. Primeiro dia que eu trabalho tanto assim... Segunda. E o Beto ali manda pra eu não perder a educação física. Que a gente tá copiando. Terceiro ano, gente. Vem logo, quarto. Ou terceiro ano de novo. Não. Quer morrer? Então... Então... Ai, me manda e tira minha internet aí. Então, tá. Então, aí eu vou atualizando vocês. Mas isso que hoje tá muito corrido, tá? Corre, não. Corre. Não, corre. E quem que não dormiu hoje, levanta a mão. Gente, ele não dormiu. Sério. Ele não dormiu. Sabe que, tipo, ele acordou quatro horas da manhã e só chorava. E acordou agora e só chorava. Agora tá aí. Tá bem. Tá? Tá show, não tá? Neninho. Tá show, não tá? Tá de boa, né? É, o neném. Tá de boaça, né? É. Tá de boaça? Tô aqui com essa cara mais maravilhosa do mundo. Ai, tô controlando isso. É, tô arrumando o molho. E é isso. Ela já foi lá pra minha avó. Não volto aqui. Agora eu vou encher pãozinho. Parabéns. Chama, irmãozinha? Chama? Tadinha. Agora a gente tá almoçando, porque a gente vai focar pra terminar os preparativos. A gente já comprou o presente dela. No, tá tentando fazer arte. Muita. A mãozinha nervosa. E aí eu mostro na hora que chega lá em casa. E ele fazendo bagunça e eu vou desligar. Calma. Olha que lindo. Ela vai ficar doidinha. Agora eu vou fazer mais brigadeiro. Porque agora eu vi que eu comprei mais. Eu vou comprar... Eu vou fazer mais um pouquinho. Tô acabando. Já tá quase na hora de a gente ir fazer a surpresa pra ela. Estamos na luta aqui. O Britinho acordou. De... Queילו. T Andres. T Andres. T Andres. É mesmo. Cucu. Vou pôr, tá? Faz tchau. Vai cair lambo? Gente, é o seguinte Já tô me arrumando Correndo Porque ainda tem que estourar algumas pipoquinhas Pra levar Vou Fazer uma maquiagem assim muito tapeada Nada demais Vou só limpar meu rosto aqui Porque senão Eu vou suar, porque eu tô correndo Eu tô com pressa, eu já arrumei o Noa E agora eu já Tenho que ir pra escola Pra Arrumar lá Pelo Estamos todos prontos Indo já pro aniversário da Pretinha Cadê o Pitetos? Oi Eu tô derretendo já O Noa tá aqui Meu pai falou buscar o bico do Noa pra gente ir Ai gente, que bagunça Mas vai dar certo Vai dar A gente vai Vambora Vambora E agora Escote aí A gente vai dar E agora tá aqui A gente vai dar Muita felicidade Muitos anos Respeitar Vai aqui Vai aqui Vai aqui Vai aqui Vai aqui Gostou? Muita felicidade Gostou? Gostou? Mamãe fez tudo Então já estava lá no quarto Gostou mesmo? Sim Alguém contou? Olha Contaram! Quem contou? Eu vou falar pra ela Você não pode? Música 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 Amém. 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 Gente. Ainda bem que é gente na caixa. Oi. Oi. Colonel. E gente, eu não tô me importando com o maior presente menor, mas o da Ana Laura foi o maior. Tamanho não é documento, não significa que é muito bom, mas deve ser. Vai ser uma barata aqui. Nossa, que barata. Eu vou esmagar e ela vai ser um esposo. Ai, que nojo. Gente, mas olha aqui, ficou pouco o bolo. Só que não, olha o tanto de bolo, sobrou. Sobrou metade do bolo. Sobrou muito, eu vou levar um pedacinho pra avó. E você, Eric Cones, gosta desses bolo? Então eu vou te dar um pedaço também, viu? Você não quis participar, Eric? Por quê? Ficou com vergonha, Eric? Imaginei que você ia ficar com vergonha mesmo. Então tá bom, é isso. Que bom que deu certo, né? E vai indo, gente. Depois a gente vai abrir os presentes. E eu quero abrir com a minha prima e com o meu primo. Não vai dar, porque nós vamos sair. E gente, eu ganhei muito presente. Que foi do Luiz Felipe Palermo. Muito obrigada e um super beijo. Consegui. Consegui. Muito obrigada pela minha... O dinheirinho. Eu estou amando. E... Dois carimbos colocados no lado. O de panguinha. Será que eu quis ver se tem alguma coisa aqui dentro? Não. Ai, você tem um super beijadinho. Eu quero dar... Oh, não. Não, eu quero dar a Bianca. Muito obrigada. Olha. Da Bianca. Ai, ó, Luluca. Eu tenho mais crédito de panguinha do que você. Só tudo em um alivetário sem credo. Copas. Tem que ir pra gente saber. Tem. Amanhã vai ser o Du... Ai. Hum, que sorte. Gente, amei. Muito obrigada. Gente, tem dois repetidos, mas tudo bem. Com balas, bomburas. Esse aqui é do... Viní. Esse aqui é do... Victor. Do Nikos. A pulseira. Consegui. Consegui. Se não... Ai. Uma bolsinha, gente. Eu não amei. Eu amei! Sim. Eu amo, Tokas. Amei. Não, ele falou que não tinha de mim, né? Tô bem, calando. Deixa eu ver. Ai, muito obrigada, quem seja. Beijo, eu amo. Eu mandei beijo pra toda a sala. Gente, eu amo. Gente, eu amo. Gente, eu amo. Gente, eu amo. O outro forte arretado. Gente, mãe. Oi, menina. O que serei? Muito obrigada. Eu amo essas coisas. Minha, minha, minha. Sabe o que é isso? Não Esse aqui É o melhor presente Que a pessoa pode receber Sabe o que é bússola? O que é? É um relaxo Não Bússola é uma Uma coisa que mostra A direção O norte Então Esse presente que pode Te deixar Rica Pode te deixar A pessoa mais sábia do mundo E o melhor Da salvação Agora você pode Não entender o valor dela Mas lá na frente Você vai entender Todo dia Não dê Não dê Eu quero que você Se lê um pedaço Oh Flávio Não Todo dia eu quero que você lê um pedaço E me pergunte o que O que você entendeu Eu não sei o que que é Deixa ela abrir primeiro Pra você falar as coisas assim Ou é Todo dia eu quero que você Todo dia que você conseguir Quero que você lê E me pergunte O que que você teve de dor E o que que você entendeu Você tem um barulho, né? Não 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 Tem que buscar fechar Obrigada Pai Esse é o melhor presente do mundo Lembra que você falou assim O melhor presente do mundo Jesus Cristo Sou mais que vencedor Lembra que você falou assim O melhor presente do mundo Ou é Deus Ou é O iPhone Você acertou É Deus O iPhone Mas não é o iPhone Melhor que o iPhone Com isso aí Você consegue chegar em lugares Onde você nunca imaginou É Que nem o iPhone pode te levar Ainda bem que Eu tô no águas Porque é a letra A letra é de formiga Por isso que é uma formiga Aqui na frente Tá Todo dia que você conseguir Você ler E perguntar O tipo de dúvida Ó E você vai ver assim Ela tava lendo a minha Já Eu ensinei Ensinou? Uhum Esse número maior aqui Vai até O outro maior Aí É um capítulo Olha Esse petitinho aqui É um versículo Aí você pega Leia até aqui Se você não entender Você lê de novo E depois você me pergunta O que você teve de dúvida Hum Gostou? Uhum Esse é o melhor presente do mundo Esse aí que você vai ter Para o resto da sua vida Nossa que cruz mais reta I found a love For me And darling just dive right in And follow my lead É como é legal? Pode Com muito amor e carinho Lembre-se Deus É o seu Maior presente Do seu Papai Cláudio Cause we were just Kissed when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up This time Darling just kiss me slow Your heart is Your heart is all I am And in your eyes You're holding mine Baby I'm I have foot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I was put underneath my breath But you heard it Darling you look perfect tonight Well I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found a love I found a love